E aí galera, tudo bem? Novamente aqui o professor Fernando, respondendo as perguntas dos alunos da faculdade Sansupeg sobre o que eu aprendi lá na Finlândia, né? Então tem mais alguma pergunta aqui, como os alunos percebem a educação do país? Bom, simplesmente eles entendem que a revolução e a evolução do país aconteceu através da educação, né? Depois da guerra o ministro da educação impôs que a base de desenvolvimento do país seria através da educação, então tiveram várias pesquisas, eles visitaram vários países, inclusive o Brasil viram que todos faziam de bom e falaram, vamos fazer tudo isso, entendeu? Pegaram as melhores práticas, fizeram o famoso benchmark que a administração a gente chama de benchmark, que é essa pesquisa de referências no mercado das melhores práticas para aplicar na Finlândia e deu no que deu, né? Então lá sempre ali entre os top 10 do mundo, né? Muitas vezes em primeiro, às vezes em terceiro, mas estão sempre ali entre os top 10 do mundo na educação Então é natural que eles façam isso, eles conseguiram colocar dentro da cultura essa questão da educação, da qualidade da educação Então não tem grandes esforços, não é igual, ah, vou passar na prova, vou estudar pra caramba, vou chegar em casa, vou arrebentar e estudar Não é assim É tão natural, é tão intrínseco É realmente impressionante Porque eles estão dentro já do processo de aprendizagem deles, essa qualidade Então acaba sendo tão natural que eles não necessitam de um esforço diferenciado para que eles sejam os melhores É simplesmente um fator cultural Simplesmente eles são os melhores, simplesmente acontece isso na educação tradicional deles, entendeu? Então é simples assim Outra pergunta é como a SensoPEG será impactada a partir dessa sua experiência na Finlândia Poxa, cara, essa é... eu posso responder um dia de resposta Mas eu vou dizer pra vocês, tentar separar em tópicos Eu fui pra Finlândia por vários motivos Para estar entre as primeiras faculdades privadas do Brasil e fazer uma imersão dessas Segundo lá a VORP e a Caritas, que eram as diretoras lá de TANK, que é a faculdade que eu tava, a universidade que eu tava Nós fomos as primeiras 17 instituições privadas brasileiras que foram pra lá Então, já somos pioneiras, né? Nisso também Então, assim, pioneirismo já tá no DNA do SensoPEG, né? De ser o primeiro em várias iniciativas Então, mais uma coisa aí em que a gente é o primeiro Então, é... isso já é um grande diferencial competitivo pro nosso aluno Não só pra faculdade, é pro nosso aluno Então, é o primeiro motivo Outra é pra trazer a experiência dos melhores do mundo pra dentro da nossa instituição Essa minha imersão me deu ferramentas que eu estou, aos poucos, compartilhando com todos os professores Para serem implementadas em sala de aula E a cada dia que passa, os professores da faculdade SensoPEG vão estar utilizando metodologias diferenciadas Além da aula tradicional expositiva Então, também por conta de um projeto de desenvolvimento de um indicador institucional Que chama internacionalização O MEC, ele pergunta se você é uma faculdade que tem ou não tem internacionalização Nas avaliações que ele faz E a gente está... já esteve em contato com várias instituições de fora Em São Fidelis já veio o doutor Barry da Nova Zelândia Através do professor Fabrício Nosso mestrado era aqui com a UD do Uruguai Eu fui pra Finlândia recentemente Temos contato com os professores de fora Temos professores com aprendizagem que vem do Chile Com algum contato com doutores do Chile Enfim, estamos iniciando esse processo de internacionalização Mas é um quesito que a gente quer colocar no DNA do SensoPEG sim Por quê? Colocar no DNA, né? Porque não nasceu junto, né? Está sendo desenvolvido Porque isso é importante A gente entende que o nosso aluno, ele é um aluno com formação nacional Mas que ele tem que entender o que está acontecendo fora do Brasil também Então, isso também é um dos motivos para eu ter ido para a Finlândia Vamos lá E essa troca de expertise Essas 17 instituições que foram comigo Eram doutores, reitores, pesquisadores, professores de alto gabarito Então, essas 17 instituições são do mesmo nível Ou maior do que o SensoPEG Então, assim, tem muita coisa para aprender com eles também Então, não só com a Finlândia Mas com esse núcleo que se desenvolveu de outras faculdades É interessante essa troca de expertise Porque nada como ver o que o nosso parceiro está fazendo, entendeu? Tem muita coisa possível Muita coisa que está na nossa mão Às vezes está na nossa frente E a gente não faz Então, é muito mais Muito mais ferramentas relacionadas à atitude do professor Atitude da instituição Do que tecnologia Realidade aumentada Ou internet das coisas Ou inteligência artificial Isso tudo são ferramentas que ajudam Que vão Que é lindo Que é legal Mas a atitude O mindset da instituição E do professor em sala de aula Que tem que mudar E o do SensoPEG Já nasceu diferente E cada dia que passa A gente está aí Pioneiro Caminhando com as melhores Para trazer essa inovação acadêmica Sempre de ponta Para os nossos alunos Que são o resultado do nosso processo Bom, espero ter respondido aí Por esse motivo Que eu fui para a Finlândia Para trazer essa bagagem gigantesca aí E compartilhar com vocês Ok? Obrigado para todos aí Abraço